Porque Jesus não veio para levantar uma religião, tanto é que dentro do meio cristão tem braços e braços. Não pode, não pode, não pode, não pode, por isso você tem que focar em Cristo. É cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, cada um com as suas regras, com as suas doutrinas, com as suas teorias. Você não encontra em nenhum lugar Jesus levantando algum ismo, mas um novo tipo de gente. Aprendei de mim, tem que ser cópia de mim, da minha identidade. Isso as pessoas não querem.